Mais um pedal montado pelo Guilherme Zappellini, também com kit da Pia. Esse daqui é um compressor do... seria um Orange Squeezer do Dan Armstrong. Oficialmente ele só teria este potenciômetro, da esquerda, e o outro é um controle de bias, mas que ele preferiu colocar na parte de cima do pedal. Dá pra ter um controle, mas é um controle muito, muito, muito sutil. Eu vou deixar parado nessa posição e vou mostrar mais o controle da esquerda, que é de fato o que existe no pedal. Guitarra, Tajima Camillion, Capereiro da Ponte, indo pro Crow PL7, com falante Head Back da Eldi Power, e um Break Up. Áudio do celular. Tentar agora usar ele mais como um compressor, tentar chegar no ponto mais ou menos do Unity Game, né? E aí